Alguém que é autista quer dizer, em um certo nível, às vezes pode ser muito ruim, isso é diferente. Em um certo nível, uma coisa que acontece é que não é muito estímulo que lhe chega do mundo exterior. Algumas vezes isso é uma bênção. Alguém normal significa que ele recebe muito estímulo do exterior. Então, por causa do tipo de sociedades que criamos, que são absurdas e distorcidas, se me perguntarem, por causa disso, você estava mencionando uma certa parte da vida como se fosse um problema, adolescência significa problema, meia-idade significa problema, velhice significa problema. Então, apenas a morte não é um problema? Não é mesmo? As pessoas pensam que a adolescência é um problema, a meia-idade é um problema, a velhice é um problema. O que não é um problema? Apenas a morte? Então, o único momento em que estão em paz e quietos é quando estão mortos. Lamentável, não é para isso que o ser humano foi feito. Mas nós estruturamos tudo assim, de forma que uma pessoa nunca possa encontrar descanso em sua vida. Descanso não significa descanso físico. Não há um momento de tranquilidade. Simplesmente, essas sociedades estruturadas, onde você tem hipotecas de casas para 30 anos, um financiamento de carro por 10 anos, um empréstimo educacional que é de 22 anos, você tem uma prisão perpétua? Você está cumprindo sua pena em uma prisão a céu aberto? Então, nessa situação, qualquer ser humano sensível se tornará retraído e infeliz, a menos que estejam fortemente equipados ou sejam completamente insensíveis? Sim, estamos criando sociedades assim. Essa é a nossa ideia de civilização, infelizmente. Então, sobre o menino, sem vê-lo, não podemos dizer o que pode ser feito. Não sabemos qual é o nível de percepção. Mas se ele é feliz, qual é o problema? Alguém acha que ele não é normal? E daí? Nesse sentido, nenhum de vocês é normal em minha percepção. Então, tudo bem. Se ele é feliz, não importa. Talvez ele não consiga fazer algumas coisas que os outros conseguem. Existem várias pessoas que não conseguem fazer o que outra pessoa faz aqui, não é? Não é mesmo? Isso não é verdade com todos nós? E daí? Ele não consegue fazer certas coisas? Nunca compare um ser humano com outro. Se você comparar um ser humano com outro, todos são anormais? Sim ou não? Mostre-me um ser humano normal aqui. Se você definir qualquer indivíduo como um padrão normal, não existe ninguém mais como ele. isso quer dizer que todos os outros são anormais? Portanto, não compare e dê esses títulos a crianças. Este é autista, este é TDAH, este é XYZ, não é necessário. Pessoas diferentes têm diferentes níveis de competências e capacidades. Tudo bem. Se estiver causando dor e sofrimento incontroláveis, então devemos nos preocupar com isso. se não estiver, tudo bem. Então, não coloque nenhum título no garoto. Ele é apenas outro pedaço de vida como qualquer outra pessoa. Tudo bem? Suas capacidades podem não ser as mesmas de outra pessoa. isso significa que ele não pode ser uma engrenagem na máquina maior. Estou muito feliz por isso. Gostaria de ver todas as crianças crescerem assim, não crescerem como uma engrenagem na grande máquina monstruosa que criamos, mas ver todo o indivíduo florescer como um ser humano individual? Talvez, nossa economia não estaria alcançando picos loucos que, de qualquer forma, são... Quando eu olho a economia atingindo picos loucos, sei que estamos indo direto à destruição. Sim, estamos. Nós criamos uma máquina econômica na qual você tem que usar seus filhos como combustível. Sim, quero que você entenda bem isso. Nós construímos uma enorme máquina monstruosa onde seus filhos são combustível. Você, de qualquer maneira, já está queimando e está preparando seus filhos para o próximo carregamento de combustível a ser queimado. Desde os seis anos de idade, o que você vai ser? O que você vai ser? O que você vai ser? O que eu vou ser? O que eu deveria ser? Não, não. Você vai ser um médico ou um engenheiro. Diga-me o que você vai ser? O que você vai ser? Quanto dinheiro vai ganhar? O que é essa baboseira? Enlouquecemos? Definitivamente enlouquecemos em relação à vida. Então, pelo menos um garoto não vai ser uma engrenagem na máquina, e eu estou feliz. E está na hora de todos os pais pensarem direito se querem oferecer seus filhos como combustível para essa máquina monstruosa que está devorando o planeta inteiro. Sim, não está fazendo ninguém feliz. Está apenas queimando todo o planeta. E se você não alimentar essa máquina com suas crianças, pelo menos ela vai diminuir um pouco a velocidade. Você não pode parar o monstro, mas pode diminuir um pouco a velocidade. A sua garota, mande ela para cá, vamos torná-la uma pessoa agradável e enviá-la de volta. A sua mainidade é o que faz e numa pessoa agradável você não vai ser ображado ou não vai ter ou não vai ter ou não vai ter ou não vai ter